Música Pensa da Luzia! Quem falou que o Jota Lopes não ia vir pra cá? Se enganou, depois de Malta a gente chega A cidade que ensinou o Brasil a dançar forró Pra mostrar todos os detalhes E claro, tem muito visitante, muito forró Você acompanha a batida agora com o Jota Lopes Olha, Rodolfo Lopes já começou os barulhos Mas vamos mostrar aqui um pouquinho dos visitantes aqui da cidade Que vieram curtir o forró aqui em Santa Luzia Chama o doutor Edvaldo E aí meu querido, tudo bom? Chega pra cá Qual o seu nome? Edvaldo Guedes Edvaldo, Santa Luzia ensinou o Brasil a dançar forró Qual a sua perspectiva pra essa noite? Segunda noite aqui no forró em Santa Luzia Eu já vi ontem, foi maravilhoso E a expectativa pra hoje é ainda melhor Que vai ser uma festa melhor e maior Agora a pergunta que não quer calar O Edvaldo, o médico Veio pra dançar forró, veio pra beber ou veio só pra se divertir? Eu vim pra dançar forró e me divertir Hoje eu tô sem algo que eu tô dirigindo Aí dirigindo não pode beber Olha, a gente tem uma campanha bem bacana com a Maravilha Mostra Que é justamente essa conscientização A gente já sabe que não combina direção com bebida Mas combina muita diversão Então espero que você aproveite Obrigado, obrigado E um beijo a todos os telespectadores Até mais, vem eu curtir aqui a festa de Santa Luzia que é boa Olha, Denis Fica só nisso não Vem pra cá que tem muita gente bonita aqui ainda Fazendo um pouquinho do seu jantar em Santa Luzia Vamos ver Chega pra cá, Vitão E aí meu querido, tudo bem? Como é o seu nome? Vitor Hugo Vitão, vou chamar de Vitão Você é grandão, é bonitão Vem de qual cidade, Vitão? De Poeira, Rio Grande do Norte Eu tenho certeza que esse não é o seu primeiro Sanjão em Santa Luzia O que é que você tá esperando dessa versão 2023? É, não, não é a primeira vez Já vi outras vezes É um Sanjão muito agradável A questão de espaço, organização Parabéns a toda a equipe aí Que o Sanjão aqui é nota 10 de verdade Agora deixa eu perguntar A gente sabe que todo Sanjão Quem não dança Ou beija Ou bebe Vitão, vem fazer o que em Santa Luzia? É, eu vim pra beijar, né? Vim pra beijar e me divertir Ficar, tomar uma com os amigos Que isso é o que vale, né? Rodolfo Lopes tá no palco A grande espera da noite É, Valkyria? Valkyria Santos Valkyria Santos Você já tá de olho aí na boizinha Pra chamar pro forró romântico? Tô esperando a minha parceira aí Vitão, boa festa Eu espero que você aproveite, viu? Legal, tamo junto, valeu A gente fica por aqui, mas Daqui a pouquinho tem mais Sanjão, Santa Luzia Jota Lopes vai mostrar tudo pra vocês